Estrela nos leva aonde está Aquele prometido, a verdadeira luz Jesus, o Salvador, nasce Estrela caminha, mas deixa no céu Teu rastro pra seguirmos Até Emmanuel, aquele que nos traz a paz Estrela, não erre o seu caminho Pois nós vimos de longe Trazemos louco, incenso e mirra Trazemos nossa adoração Muito louvor no coração O Deus eterno se encarnou Estrela nos leva Aonde está Aquele prometido Até Emmanuel Jesus, o Salvador, nasce Estrela nos leva Estrela nos leva Estrela nos leva